Estou aqui na Biela 8, desde janeiro do ano passado, estou reclamando aqui ó, cedeu ali ó, em janeiro do ano passado, e até agora nada. Aqui teve uma obra clandestina, a prefeitura veio e derrubou, e até agora não tirou o entulho, tá? E a situação é a seguinte, já colocaram até ali uma lona para evitar que caia mais terra e pegue aquela sem comentário. O fato é, desde janeiro do ano passado estamos reclamando, isso já deve ser o quinto ou o sexto ou o décimo, não sei bem, é pedido que a gente faz. E agora nós estamos exigindo que a prefeitura faça o que tem que ser feito, faça a sua parte. Antes que aconteça alguma coisa aqui ó, porque ali até o cano ali ó, que estava embaixo da terra, já está exposto. Prefeito, a gente precisa que a prefeitura seja mais efetiva, porque isso aqui ó, uma hora vai pegar ali, e depois pegar ali vocês vão aparecer? Aí já era, tem que evitar que pegue ali. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura, à prefeitura e à Câmara de Vereadores. E deixando a nossa, cadê a obra? A gente é visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós.